E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Próximos jogos. No domingo 1º de outubro à noite, às 7h, em Sorocaba, interior de São Paulo, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento receberá o CSA de Alagoas no jogo de ida do Grupo H pelas semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Vale lembrar que o São Bento de Sorocaba e o CSA de Alagoas já estão garantidos na Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Próximos jogos. E na segunda-feira, 2 de outubro à noite, às 8h45, em Fortaleza, Ceará, na Arena Castelão, o Fortaleza enfrentará o Sampaio Corrêa do Maranhão no jogo de ida do Grupo G. pelas semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Vale lembrar também que Fortaleza e Sampaio Corrêa já estão garantidos no Campeonato Brasileiro 2018 da Série B. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Clique em esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro.